Ié, 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 Ié... Não tem André a graça... DJ Piao A mídia do momento Sinto aqui dentro não passa o tempo Quando me lembro dos teus beijos Me vem sempre recordações Sonho com teu corpo, meu amor Nas noites de esteas de inverno E ver que falta você me faz Sinto aqui dentro não passa o tempo Quando me lembro dos carinhos teus Viverei com essas marcas de amor Sonho com teu corpo, meu amor Como se arranca sem minha alma e ver Que falta você me faz Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah DJ Piau A mídia do momento Sinto que o tempo não passou Sinto que aqui dentro Vida minha Ficaram a pé de amor Ficaram a pé de amor